Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Daicoval Mastercard Black é, ninguém falou ainda deste cartão ainda mas nós vamos falar e como vocês podem ter o cartão Mastercard Black do banco Daicoval e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse do cartão Mastercard Black do banco Daicoval este que vocês estão vendo no vídeo é um belíssimo cartão do banco Daicoval um banco de investimentos onde você pode abrir a sua conta pelo Daiconect que é uma conta digital do banco Daicoval Então eu vou explicar para vocês como conseguir o cartão e os benefícios deste cartão, o Mastercard Black Já temos um vídeo mostrando sobre o Daiconect que é uma conta digital do Daicoval Para adquirir o cartão Black, primeiramente você precisa abrir a sua conta pelo aplicativo e fazer um investimento mínimo de R$70.000 R$70.000 você vai deixar na conta do Daiconect que é Daicoval nos investimentos que vai aparecer no aplicativo para você tá certo? é mais ou menos de um a dois meses o sistema vai atualizar e vai mandar para você um convite este que vocês estão vendo no vídeo como um dos inscritos recebeu também e aí você vai aceitar a proposta do cartão Mastercard Black em dois meses que o seu dinheiro estiver investido no Daicoval você não receber este convite pelo aplicativo você pode ligar também no telefone 2002 que você vai ver junto aí a sua conta e eles vão fazer a solicitação direto pelo Daicoval e sendo aprovado você recebe o cartão em até 7 dias úteis se você não tiver o valor de R$70.000 para solicitar o Black você pode começar com o Platinum você pode investir um valor inferior a R$70.000 e solicitar o cartão Platinum o Platinum ele vem com R$25.000 de limite mínimo e o Mastercard Black o limite mínimo é de R$50.000 desde que você invista R$70.000 R$70.000, limite mínimo R$50.000 mas Leandro, como é esse investimento do Daicoval limite de R$50.000 mínimo? vou explicar para vocês o banco através do investimento que você fez de R$70.000 ele atrela o limite do cartão ao investimento ou seja, não tem perda para o banco o seu R$50.000 de limite é os seus investimentos que você fez com o banco no valor de R$70.000 ou seja, se você gastar R$50.000 no seu cartão Black e não pagar a fatura eles descontam do seu investimento que fica atrelado ao limite do cartão então é o primeiro banco a fazer um limite atrelado ao investimento que fica realmente bloqueado para que caso você não pague o seu cartão eles descontam do seu investimento então é por isso que ele tem esse limite alto inicial se você colocar R$200.000 logicamente o seu limite será maior também então quem quer abrir uma conta ter um cartão Black é um dos menores investimentos para se ter um cartão Black hoje no Brasil então você pega os grandes bancos os bancos digitais o mínimo de um banco digital hoje é R$150.000 e no Daicoval é R$70.000 o mínimo para ter o cartão Black ok? você investir então os R$70.000 você fica livre da anuidade do cartão então R$70.000 você não vai pagar anuidade nenhuma é isento a anuidade do cartão se você precisar então retirar uma parte dos investimentos exemplo você depositou R$70.000 o mínimo para ter o Black e você precisa dos R$20.000 você vai manter R$50.000 e o seu limite mínimo é R$50.000 pode acontecer de eles reduzirem um pouco o seu limite e caso você não gaste então R$5.000 por mês com o cartão você vai pagar anuidade que é de R$25 mensais ou R$300.000 por ano é uma das menores anuidades de um cartão Black no Brasil ou seja o Daicoval tem um cartão Black na qual a anuidade dele é R$300.000 R$300.000 é uma anuidade de um cartão Gold geralmente de grandes bancos então se torna a menor anuidade de um cartão Black no Brasil o cartão do Daicoval ok? deu para vocês entenderem então? se você precisar do dinheiro você pode tirar e eles podem reduzir um pouquinho o limite do seu cartão baseado ao investimento no entanto se você gastar R$5.000 por mês você fica ainda livre da anuidade caso contrário gastou R$3.000 não tem R$70.000 você vai pagar R$25 mensais da anuidade do cartão ok? voltou a ter R$70.000 fica livre da anuidade de novo você pode solicitar até 5 cartões adicionais da mesma forma que eu falei para vocês do titular tá ok? o limite do adicional é compartilhado com o limite do titular como é feito também nos demais bancos tá certo? veja como é o convite que você recebe no aplicativo do Daicoval temos um presente especial para você cliente Daicoval você acaba de ganhar um cartão de crédito Black sem anuidade tem interesse? não tem interesse continuar acesso à conta aí vocês estão vendo então o limite pré-aprovado R$50.000 tá bom? você precisa ter R$70.000 no mínimo anuidade grátis sem cobrança de anuidade enquanto seu dinheiro estiver aplicado no Daicoval Invest aí você recebe um pop-up informando anuidade gratuita para clientes que possuem aplicações a partir de R$70.000 ou utilização mensal do cartão a partir de R$5.000 tá? então está informando aí direitinho para vocês tá ok? vamos ver então os benefícios o banco Daicoval neste momento não tem nenhum programa de ponto ou seja quem tem o cartão não participa de nenhum programa de ponto do banco tem os benefícios da bandeira Mastercard tá? se for cartão Platinum a mesma coisa se for Mastercard Black a mesma coisa tá certo? o cartão não te dá acesso a nenhuma sala VIP grátis do programa Longeki ele te dá acesso apenas às duas salas VIPs da Mastercard Black em Guarulhos a sala Express e a sala tradicional da Mastercard Black os benefícios do cartão acompanhe comigo na tela do vídeo sala VIP de Guarulhos seguro médico em viagens Mastercard Assist Black Boingo Wi-Fi Mastercard Black Concierge e Serviços carta tratada de xerrim Master Seguro Automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem Longeki no programa Longeki você irá pagar R$27 por entrada Mastercard Black Airport Concierge Assistência Global Emergências Price Cities agências de viagem agências de viagem e todos os demais benefícios da Mastercard Black como garantia estendida e outros serviços que você vai encontrar no site da Mastercard Black gente ele é um cartão de crédito realmente muito bom pela bandeira Mastercard uma das menores anuidades de um cartão Black caso você precise pagar anuidade que é R$300 ou R$25 por mês adicionais até R$5 os dependentes quanto o titular pode entrar na sala VIP da Mastercard Black sem pagar nada ok? o que é diferencial do cartão é que você usa o limite dos seus investimentos como uma garantia quanto maior o seu investimento com certeza será maior o seu limite também ok? pelo cartão não te dar nenhum ponto por dólar gasto ou benefícios no programa de pontos do banco porque não tem ele acaba sendo um cartão Mastercard Black simples perante aos demais já temos outros bancos digitais aí que também não tem nenhum programa de pontos tá? ele acaba sendo um pouquinho melhor porque a anuidade dele é menor e também o valor do investimento acaba sendo menor também tá? no entanto aquelas pessoas que não conseguem ter um cartão Black de jeito nenhum o sonho de consumo é ter um Black ter um Platinum o Daicoval ele te dá essa possibilidade né? de você ter um cartão Black com investimento inferior ao que é praticado pelo mercado geralmente aí fora o mercado tá pedindo de investimentos para liberar um Black R$150 mil R$250 mil R$300 mil R$500 mil R$1 milhão pra conseguir um Black tá? no Daicoval R$75 mil já é possível solicitar o Black tá? lógico que passe por análise de crédito não é porque você vai colocar lá R$100 mil R$200 mil que vão te dar o Black lógico você não tá com nome no SPC não tem restrição nenhuma seu score tá legal o banco tem a garantia os seus investimentos por que negar também um cartão Black pra pessoas assim não é verdade? eu vejo aí as portas abrindo neste momento principalmente pra quem não tem o Black o Daicoval é um bom banco investimentos muito bons também você pode levantar aí tem investimentos muito bons pessoal tá aí o vídeo do banco Daicoval faltava esse pro canal hein? chegamos com tudo informações quentinha pra vocês do Daicoval Mastercard Black tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Leandro Kiko Sack um grande abraço meu amigo Sidney Santana um grande abraço Luiz Henrique Abreu um grande abraço One Grace um grande abraço meu amigo pronunciei certo seu nome One Grace Almir Alves Costa um grande abraço Marcelo Pires um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus